Estamos de volta e hoje falando sobre o veto da presidente Dilma, a redistribuição dos royalties do petróleo e a mobilização de municípios e estados que são contrários a essa decisão. A Priscila quer começar esse bloco com uma pergunta? Sim, quero sim. Bom, professor, a gente viu que o ministro da Educação, agora o Aloysio Mercadante, defende que o fundo aí seja repassado para a educação. O que o senhor pensa sobre isso? Eu concordo absolutamente que recursos como esses, relativamente à exploração de um bem esgotável como o petróleo, eles devem ser utilizados em algo que possa transferir para as próximas gerações a riqueza que essa geração está efetivamente fazendo uso. Então, nada melhor do que literalmente carimbar a verba ou estabelecer que os recursos sejam utilizados na educação. E aqui acho importante nós revermos a questão do debate da educação, porque a educação não pode ser pensada apenas como uma forma de treinar alguém para ser uma boa mão de obra. Educar é muito mais do que isso. E essa educação não pode ser pensada em começar apenas no primeiro ano do ensino fundamental. Uma criança que efetivamente não teve um acesso a uma educação de qualidade lá na creche, lá na pré-escola, ela dificilmente terá condições de romper com o seu ciclo de pobreza. Então, se esses recursos fossem efetivamente utilizados na educação como um todo, começando na pré-escola, lá na creche, provavelmente essa riqueza que essa geração está explorando resultaria uma melhora significativa para as próximas gerações. Eu acredito nisso. A gente quer ouvir também a opinião do prefeito Arivanazzi, se a redistribuição poderia ser ligada à área da educação ou outras áreas também. O que o senhor acha disso? Nós somos favoráveis que os recursos venham para a educação. Inclusive, a Dilma Noveto vai fazer uma medida provisória, olha, esse também é mais um erro, vai fazer uma medida provisória de que os novos recursos todos sejam para a educação. E os atuais não mexem. Tinha que mexer inclusive nos atuais. Esses roitos que o Rio de Janeiro está recebendo, o Espírito Santo Terente de São Paulo, tinha que ser para a educação. Então, tem que pensar a educação nesse ponto de vista e esse dinheiro focado na educação. Eu acho que nós vamos dar aquele salto de qualidade que a educação precisa do ponto de vista estrutural, mas no ponto de vista de pensar a educação como um ente integrador da sociedade brasileira, que é um elemento fundamental para quem quer crescer 4, 5% do PIB ao ano. Se não tiver isso, não cresce, não desenvolve, porque falta não só mão de obra, mas falta cientista, falta pesquisadores, que é isso que nós precisamos produzir hoje no Brasil. Tá certo. A gente vai continuar acompanhando esse assunto e com certeza iremos conversar com vocês novamente para entender melhor esses encaminhamentos. Muito obrigada pela presença e pelas informações. Obrigado. Um abraço. E o Conexão TV Onisinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã na edição de sábado, que começa um pouco mais tarde, a uma hora. É, até lá. Tchau. 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 Tchau.